O top DJ do Brasil, DJ Ellison, fazendo a festa. Canal Rodrigo Saudade. Arroceando, 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 arroceando. E o quê? Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Perdi dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feita. Super Júnior Lance, tá aí com a gente. A madruga não parava de rir. O Branquelo alucinaram também, o Marcelinho dos fogos. A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar, não me depois Que manzinho vai? Hoje eu tô sem você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Nosso amor Um caso complicado de se entender Tô com saudade O Daniel, a primeira dama Pia, o Juninho, o Red Da família 5 DJ Gabriel Sena Da Treme Tudo Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Banda Saigon Quase quatro da manhã, essa cai meio E o enche Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Isso que eu te falo, Robinho Tem que tocar tudo Errei Com relação ao nosso amor E aí, Maguila? Com seu sentimento brinquei E você me castigou Bora, Mauro da região Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Daniela e João O show A chuva cai lá fora E você E não é pouco Já percebeu Que a própria natureza Se preocupa Com a nossa união Não fique assim Tão triste Que eu estou Aqui Pra proteger você Do frio E te possuir E então Vem viver A emoção Com quem amei E aí, Flores? Cadê a menina pra bailar? Vem viver A emoção Com quem O quê? Amar você Essa música aqui é muito firme, showbê Vai! Bora, Glaucio Não te agonia Calma Não te afomba O que foi que aconteceu com ele? Você fez Tudo que podia de você Foi o Q7, foi? Acreditou Em todas as promessas de amor Bora! Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar E de maltrato O vale ficar com o senhor! Esse é o melão da derrota O cara não sabe perder Olha o que acontece Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender O showman É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz E tudo E eu Fico sem te ver Me bate Agora vou agradecer Agora vou agradecer a Deus Viva e espera E vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão DJ Elison Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha Sozinha na cama Eita bicho Nesse quarto tão vazio É só tu convidar a Mabel que ela vai Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Canal Rodrigo Saudade Puxa no fundão Chumir Como antigamente Eu ontem fui Encontrar com meu bem DJ Elison Eu ontem fui rever O meu amor O tempo passou E ela E ela mais linda ficou Tão doce Tão doce Tão doce Tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui Encontrar com meu bem Eu ontem fui rever O meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce Tão doce Tão doce Tão bela Pra ser meu amor Daniel Elison Não sei porquê Ela com o outro Foi casal Daniel Elison Eu sou o homem Que ela sempre quis amar E aí Vá pra Fantasmias Eu sou seu amado Amante e amigo E os finais de semana Ela fica comigo Se você for Até Recife Não esqueça Da esteira Do chapéu Pois as praias E o sol De Recife Mas parecem Coisas Coisas lá do céu É de Deus Quando você for Até Recife Não esqueça Dos livros de cordel E o artesanato Do meu Recife Mas parecem Coisas lá do céu Elison Elison Eu sou maluca Pois eu já nem sei Quem sou Só quero ter você Pra mim Estou me sentindo Tão sol Onde irei você Não vai Onde eu chego Você sai Não mereço O que você faz Não mereço O que você faz Não mereço Sofrer mais Somente agora Entendi O brilho das estrelas Do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor Assim Por você Não sofro Mais Pois deixei Tudo Pra trás Não mereces O meu amor Não mereces O meu amor Não te quero Nunca mais E aí Meu parceiro Neguinho Da Cobajur Tá curtindo New Age Aqui na Floresta Domingão Despretencioso Quando pensei Que eu tinha Você Foi um sonho Elison Era Elison Quando pensei Que não ia perder Foi um sonho Dale Dale DJ Elison Puro acordar E ver que você Não está No meu mundo Pra te reconquistar Meu bem Sou capaz De tudo Tudo Não vale chorar Maguila Eu largo Tudo Por você Basta Você Me dizer Que comigo Vai ficar Pelo amor Do nosso amor Esteja você Onde for Me diga Que eu vou Te encontrar Te encontrar Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos DJ DJ Elison Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno do meu coração Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Pega a visão aí do chão Eu te amei Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu E aí Guilherme Um abraço pra você O Daniel O meu parceiro AF Augusto Filho Todo mundo aqui Curtindo New Age na floresta Olha aí Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Tamo junto Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você não Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar a boca Tenho que envolver Aí Glaucio A noite vem Só no gingado delas Seu gosto tão bonito É hora de partir Adeus Mais brevemente Eu vou voltar E não Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Onde o passarinho Onde o passarinho Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Vou de logo Eu vou voltar Vou de logo Pra você eu vou voltar Vou de logo Volte logo meu amor Voltarei Volte logo meu amor Quero viver a vida como eu sempre fiz Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro quanto eu te amei Puxou bem, DJ Ellison Mas você não deu valor, você não entendeu Você não me amou, você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor É pra pegar menino e dançar agarradinho Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Alô, DJ Ellison Solta a som! Te segui por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor É o que, Ellison? É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Não acredito que não sinta mais nada Tudo aquilo que vivemos Foi um sonho que passou Só os marcantes daquela lá no fundão Que me amava Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 não Não me deixe Não me deixe O canal de todos os ritmos Canal Rodrigo Saudade Meu amigo Rainha, tá aí com a gente aqui na retaguarda Família Tupinama Essa semana a gente vai fazer uma visita lá na hora pra dar ele naquele X Elison Eu tô sabendo de tudo Esperei você voltar, minha paixão você não voltou Coração ficou na triste solidão DJ Elison Um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o quê? És o meu primeiro amor Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Você falou que ia me deixar Fiquei triste a chorar Sem ter direção para vir Soja machucante, bebê Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro Mas vou ter que ir Cuidado com eles, Julio Lange Cuidado, cuidado Cuidado Se esquiva Amor É a paixão É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Olha a galera aqui no Ninho do New Age Vai a loucura, showman O chão vem do Pará O chão vem do Pará Quando escuto sua voz Quero falar do nosso amor Quando vi você aqui O dia de junho toca pra nós dois A canção do nosso amor Na batida desse som O incomparável vem Trazendo a magia do amor Estou feliz assim Você faz bem E aí, cara de balça No peito Nosso amor Ao mundo Vou dizer Peteoro O som que canta Faz você dançar Peteoro O incomparável Do Pará Peteoro O som que canta Faz você dançar Peteoro O incomparável Peteoro 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 Não me deixe aqui sozinho, eu não sei viver sem teu carinho Meu amor, eu vou chorar Vem, me dá teu coração, você me enche de paixão, não me deixe assim Será, se você ainda me ama, você deve me perdoar, tudo tem começo e fim O amor Nelsinho Rodrigues Vai lá pra trás, Mabel, que fica mais bonito, não vai dar microfone Desgraçada Ela tá com a gente, a mulher no gritinho Grita, Mabel Canal Rodrigo Saudade Isso é só aqui no New Age, é exclusivo, papai Chamas do passado que nasci de solidão, não quero mais sentir você queimar meu coração Eu perdi meu tempo só tentando te amar, também desperdiciar diversas chances de sonhar Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer, e lágrimas não vou mais derramar pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me usar, pra me abandonar O showman Chega de chorar, eu vou te esquecer, amor Não aguento mais, sentir no peito essa dor Ai que dor Que me faz chorar, quero alguém que me dê valor Assim vou seguir o meu caminho pra viver Uma nova vida sem você E volta, e volta, e volta Volta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou perder pra sempre Como nos velhos tempos, hein, Minu? Daquela época Assim manhosa, eu sei que você quer Você quer o que te possa me ver E a lacraia, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vem pro colo, bebê Vem, vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor E a galera da Esquina Queen Aí com a gente Hoje eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Paixão não vem assim Não vem que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir O teu olhar που te que vai No vem agora Ju papa lararararará Ju papa lararararará Ju papa lararararará DJ Arizzo Se você não vá, pensa um pouco mais Sei que não é fácil pra te esquecer Banho um pouco e penso mais Se você se vai Pelo menos deixa o telefone pra eu te ligar E se voltar atrás Eu prometo, meu amor, que nunca mais vou te fazer chorar Volte pra mim, pra mim Eu largo tudo pra te ver a toda manha Volte pra mim, pra mim Você é tudo, por favor, não vai embora Vai embora, vai embora, vai embora E aí Wallace Master, Lone Norte Móvel Cê tá por onde, bicho? O Elison, tô aqui ao lado, meu grande parceiro Júnior Lone, ao lado do Marcelinho E meu grande parceiro Branquelo E hoje, com uma honra receber Meu grande parceiro Maguila Lá de Moaná Está presente com a gente E ele, toda essa galera bonita Ao lado também Do DJ Midu E aí Maguila E a galera Do HD Do Juru Não estão presentes com a gente E o grande parceiro Luan do Flamenguinho E o bicho Tá aqui com a gente Vamos juntos Xomê Detona muito sombra, galera Porque É o New Age Na Floresta Vamos que vamos Vamos que vamos Moleque do Melody E o DJ Brasil É o Olha, eu sei que tá difícil Tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai O sol brilha A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tinha um grande amor E busque ser feliz assim Detendo ao tempo Veja no mar O escadão E o meu parceiro Bacu Da cidade velha Tá tomando todas E mais um O escadão Quem tá mais aí, Wallace? Quem é? Quem é? Cadê você, Master? Moleque do Melody O moleque é o teu motivo E cruel E muito cruel O sol ainda vai brilhar pra mim Pra que chorar sei bem melhor sorrir Se naquela areia pode até rolar um love Love, love, love Descobri que aquele pescador De tanto procurar um dia encontrou Uma sereia linda Que ele chamava de love Love, love, love E aí, Master? Toda minha fantasia Vem até em festa Hoje aqui com a gente E ele quer dar o seu valor Ele quer dar o seu valor Fala, filho Que você tem moral No new way Alô, Elison Meu amigo, né, Wallace? Legal Eu vou falar um pouquinho aqui, mano Esse cara aí, ó Das noites do... Do Andy Super pop, né, mano? DJ Alisson Você é o meu brother, meu irmão Isso é Vavá Fantasmia Olha o moral Toma-te Eu sempre desejo Meu amor me lê Onde a distância dói demais Passa tudo Mas não vá Não vá Me lê Bora, Perito! Quando eu me sinto Eu não vou te deixar noção Ele largou tudo E todos pra curtir o new way Seja aqui, maninho O showman das aparelhagens na Pará É lição Me abraça e for Não diga que é o fim De joelhos peço, fique Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que... Bora, Juju! Bota o dedo na guela E deixa arregaçar Alô, Dudu, chora! Abre coração Bota o dedo na guela A nova batida do Brasil Uma variedade de músicas, CDs, videoclipes e tudo que é sucesso na cultura paraense Você encontra aqui, canal Rodrigo Saudade Com o show do águia eu vou curtir Com o show do águia eu vou dançar Com o DJ Alice eu sou feliz E com o Juninho eu vou me tragar Vou dançar, não quero mais parar DJ Betinho treme, treme, treme sem parar Vem pra cá, com o águia eu vou voar A festa tá bombando e Josimar não quer parar Vem, vem, vem fazer o S meu bem Vem, vem voar com o águia também Vem, com o águia eu vou voar Porra, a banda Lara de Miss É doido Isso que eu te falo Eu não quero mais amar Pra não sofrer de solidão Dói demais meu coração Ai, 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 ai Quando o amor fica complexo Não consegue se entender Não se sabe o que fazer Ai, 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 ai Todo dia, quase toda hora é difícil De saber o que fazer Com essa foto Na verdade não abandonaram ele A mulher dele que deixou ele É, Edmins! Dizem resolver Iê, 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 iê Arrebenta, arrebenta Arrebenta com meu coração Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Arrebenta, arrebenta Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop Pá, 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 eu tô no pop Pá, 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 é super pop DJ Josimar vai começar Pedinha no pop, vai agitar Toca DJ e a safona do pop Bate palma e faz o S Vem, 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 vem Bate palma e faz o S Vem, vem, vem A família é pop, o Pará é pop Eu sou do pop também Super, super pop Ta, ra, 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 ra DJ Elvis e Juninho Agora vou tocar A família é pop, o Pará é pop Eu sou do pop também O Brasil é pop, você é pop Eu sou do pop também Raja, ra, 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 ra DJVAMI DJ lessor DJ Voz DJ follow Baby